E hoje aqui no Carros em Destaque você vai conhecer o Jeep Renegade, que você pode encontrar em uma das nossas 4 lojas do Grupo Destaque em Santo André, Poá, Mogi das Cruzes ou em São Miguel Paulista. Mas olha, vou te mostrar todos os detalhes dele para você já ter ideia do que você vai encontrar na loja. Mas claro, fica o convite para você fazer um test drive na nossa loja e conhecer de perto o Renegade com motor 1.3 turbo que você vai conhecer em detalhes agora aqui no Carros em Destaque. Fala de mudanças aqui na dianteira, o Renegade foi totalmente renovado, embora pareça que o desenho seja o mesmo, mas não é. Aqui, essa área onde estão os faróis e as sete entradas de ar da Jeep, ela ficou mais estreitinha, dando a impressão até de que o carro ficou com a cara mais brava. Mas as sete entradas estão aqui, permanecem claro, porém elas estão mais projetadas para a frente. Elas sempre foram retas, agora elas têm esse desenho aqui mais curvo. Os faróis aqui são totalmente full LED com assinatura também, DRL, que são as luzes diurnas de rodagem. Aqui no para-choque também é todo novo e ele abriga sensores e também os faróis de neblina. E o capô também é totalmente novo, ganhando esses vincos aqui que deixaram ele mais musculoso. Ah, e aqui no para-choque também, o ângulo de entrada foi ampliado, justamente para você poder entrar em ruas mais íngremes, sem raspar a frente do carro e nem pegar embaixo dele, porque ele também ficou um pouquinho mais alto. Mas a grande cereja do bolo está aqui, debaixo do capô, que é o motor 1.3 turbo, chamado de GSE T270. Ele é 1.3, 16 válvulas, 4 cilindros e entrega 185 cavalos de potência quando abastecido com etanol e 180 cavalos quando abastecido com gasolina. O torque é de 27,5 kgfm de torque e por isso T270, que na verdade 270 Nm de torque, que convertidos são 27,5 kgfm. E aqui nós temos acoplado a ele um câmbio automático de nove marchas, que entrega a possibilidade de você fazer as mudanças manuais também, tanto pela alavanca quanto pelas aletas atrás do volante. Música Música Aqui na traseira o Jeep Renegade também recebeu pequenas alterações, então nós temos aqui novas lanternas, uma nova tampa do porta-malas, onde nós temos aqui esses vincos mais retos, também uma nova abertura da tampa do porta-malas. Aqui os emblemas T270 4x4, o emblema S e também o emblema Jeep, totalmente escurecidos e um novo para-choque também com um ângulo maior de saída, justamente para você poder enfrentar o off-road sem problema algum. Para você abrir a tampa do porta-malas, você pode fazer pela chave ou pela própria tampa e ter acesso ao compartimento que tem 314 litros de capacidade. E aqui nós temos o estepe, que é de uso temporário com roda de aço. Mas vamos falar de espaço, porque lá dentro o espaço não teve grandes alterações, mas sim, o acabamento é totalmente diferente e é isso que eu vou te mostrar. Vem cá! Música O Renegade tem 2,57m de entre-eixos e olha, banco dianteiro está ajustado para mim, eu tenho 1,90m de altura e o meu joelho pega sim aqui no banco, tá? Não fica apertado, mas pega sim, então para eu viajar confortável eu tenho que abrir um pouquinho mais os joelhos aqui para ficar numa boa. Já a minha cabeça, olha, não pega nada mesmo, tem no sistema todo aqui do teto solar do Renegade, viu? que vem até, literalmente, aqui ao banco traseiro. Bastante legal, viu? Dá uma boa visão aqui atrás. Bom, aqui nós temos encosto de cabeça, cinto de segurança de 3 pontos para todos, temos aqui também o Isofix, que é o sistema de travamento de cadeirinhas infantis com top tether, e aqui nós não temos saída de ar, mas temos aqui uma porta USB, o que ajuda bastante a molecada a carregar o smartphone. O acabamento aqui da porta, olha, plástico rígido, maçaneta aqui na cor de alumínio, e aqui o botão para abertura do vidro. Nada muito requintado, mas também nada pobre, um acabamento bastante honesto que nós temos aqui no Renegade, como sempre foi, né? Então, aqui nós temos o Renegade, um carro com acabamento aqui atrás, bem bom e conforto para quem vem aqui nos três bancos traseiros. Ah, bom, no interior, dois adultos e uma criança, né? Três adultos aqui, sempre andam apertado, e sim qualquer carro. Não tem jeito. Já aqui na frente do Renegade, bom, ele nunca teve um acabamento ruim, isso desde a época do lançamento, e aqui não é diferente. Aqui, olha, nós temos toque macio em toda a extensão do painel, com plástico rígido somente aqui, ó, em cima das saídas de ar, aqui, que também é emborrachado, tampa do porta-luvas, aqui em cima do painel, somente nesses pontos que ele tem plástico rígido. Do contrário, nós temos aqui toque macio em toda a extensão do painel, tudo muito bem montado, tudo muito caprichado aqui dentro do Renegade. Nós temos aqui a nova central multimídia U-Connect de 7 polegadas, que espelha Android Auto e o Apple CarPlay, sem a necessidade de cabos. Então, eu estou conectado aqui com o meu telefone, que está aqui no compartimento, destinado ao carregamento por indução, que este carro também traz. Então, você não precisa utilizar mais os cabos do seu telefone, para poder espelhar o seu telefone celular, o que é muito bom. Uma tecnologia que avançou muito para que a gente, que costuma esquecer cabo de celular, não fique sem bateria e nem sem a conectividade. Logo abaixo, nós temos os botões físicos, o botão aqui para você aumentar e diminuir o volume, para você ligar e desligar. Aqui também para você passear entre os aplicativos, ou então procurar a sua faixa de música favorita. Aqui o botão para você desligar todo o som, desligar a tela. Temos aqui também para você desligar os sensores de estacionamento do carro. Aqui embaixo, o painel do ar-condicionado, que é automático, digital e de duas zonas. E logo abaixo, nós temos aqui os modos de direção. Então, nós temos aqui automático, esporte, snow, que é neve, sand e mud, que é areia ou lama. E aqui, é só você girar para você chegar nesses modos de pilotagem. Ele muda aqui no cluster também. E aqui nós temos tração 4x4, 4x4 reduzida e o rio decente, que eu falo um pouquinho deles na hora que eu estiver dirigindo. Duas portas USB, uma do tipo A e uma do tipo C. Tomadinha 12 volts. E aqui, um pequeno porta-objetos, que na verdade é o compartimento para você colocar o seu telefone celular para carregar. Alavanca no câmbio, com as posições parking, ré, neutro e drive. E aqui, você pode trazê-la para o drive. E jogando para a esquerda, para a frente você reduz, e para trás você aumenta as marchas. Aqui nós temos os botões para você desligar o stop start, que é um recurso que auxilia para você economizar combustível. Freio de mão eletrônico. E também aqui, para você ligar e desligar o controle de tração e de estabilidade. Aqui nós temos um pequeno porta-trecos. Aqui, dois porta-copos. O baúzinho, que também é pequenininho aqui. E ele tem extensão também para você ampliar aqui o apoia-braço. Aqui em cima, nós temos o plafond de luzes. E aqui, a abertura do teto solar. E também a possibilidade de você só subir o teto solar aqui do carro. Aqui, uma concierge, onde você clica e ele vai ligar para uma assistência, justamente para te orientar com alguma informação. Até porque esse carro aqui tem geolocalização. Então, ele tem sim o navegador próprio dele na multimídia. Então, ele está o tempo todo aqui com a geolocalização para você utilizar. E ele traz aqui outros dados. Por exemplo, baixo nível de combustível. Deseja procurar um posto. Se eu clicar em sim, ele vai me direcionar para o posto de combustível mais próximo. Isso sem a necessidade da utilização do sistema Android Auto ou Apple CarPlay. É um sistema nativo do carro que nós temos aqui. O botão SOS, que automaticamente já aciona centrais de emergência. Retrovisor fotocromático. E aqui, então, chegamos ao volante. Volante que você já conhece. É um volante já conhecido. É o mesmo do Compass. Aqui nós temos os controles para você utilizar aqui o computador de bordo do carro. E também para você atender ou desligar as chamadas telefônicas. Temos aqui do outro lado os controles do controle de velocidade de cruzeiro. Que não é adaptativo. Ele tem limitador de velocidade também. Ah, o volante, falando nisso, ele tem ajuste de altura e também de profundidade. E ele tem aqui também limpador de para-brisa automático. E também o acendimento automático dos faróis. Que na verdade nem fica aqui na chave de seta. Fica aqui do lado. É um botão bem embaixo da saída de ar. Aqui é onde nós temos também a regulagem eletrônica do facho dos faróis. E ainda o dimmer aqui do painel. Aqui na porta é um acabamento também em plástico rígido. Mas tem aqui um tecidinho macio para você poder apoiar o braço. Central de travamento das portas. Os botões dos vidros elétricos junto com a trava dos vidros traseiros. Retrovisores elétricos com a função tilt-down. Se eu deixar ele setado para a direita, na hora que eu engatar a ré, ele abaixa o retrovisor direito. Para que eu não rale as rodas. Eu possa ter a visão da guia. Ah, e nós temos aqui câmera de ré também, tá? Na hora que eu engato aqui, eu tenho a câmera de ré com linhas dinâmicas. Então, eu posso utilizar aqui a câmera de ré em dois modos. O modo ampliado, que ele faz um foco bem colado no para-choque. E o foco normal, onde eu tenho uma visão muito mais ampla da traseira aqui do Renegade. Eu acho que é isso. Ah não, falta falar do cluster. Peraí. Poxa vida, o mais importante aqui, que é a principal mudança do carro, tirando o motor. Nós temos aqui o cluster que é idêntico ao do Fiat Toro. Então, nós temos aqui do lado esquerdo o marcador de temperatura e do lado direito o marcador de combustível. E ao centro, nós temos uma tela de TFT de 7 polegadas. E essa tela de TFT me dá aqui diversas possibilidades, tá? Então, eu tenho o velocímetro digital com o contagiros também aqui num formato analógico. Mas aí, eu passo para a direita, eu tenho um econômetro. Passo para a direita de novo, eu não tenho nada. Deixo ele totalmente limpo. Para baixo, eu tenho o percurso, né? Então, eu tenho o trip A, o trip B, o trip C. E aí, eu posso criar um novo percurso aqui. Posso colocar um trip D, por exemplo. E aí, eu tenho também aqui o percurso desde o abastecimento. E também um histórico de percursos aqui que eu fiz. Para baixo, eu tenho o menu de performance, onde eu tenho potência, turbo, força G com o contagiros no formato de barra. E aí, eu tenho assistência de direção, tenho pressão dos pneus, tenho revisão. Para baixo, de novo, eu tenho aqui segurança e assistência, onde eu posso ligar e desligar o airbag do passageiro. Tenho também aqui configurações. E volto para a página principal. Um painel muito fácil de mexer e cheio de funcionalidades aqui. Que também, se eu for ficar falando, eu vou transformar isso no manual. E aí, o vídeo vai ficar muito longo. Mas, chega de falar. E agora sim, vamos dirigir o Jeep Renegade. Porque eu quero saber do que aquele motor que está ali na dianteira é capaz de fazer. Com seus 185 cavalos de potência e 9 marchas neste câmbio automático. Bora lá. Agora, falando de posição para dirigir aqui do Jeep Renegade, não mudou em absolutamente nada em relação ao que nós já conhecíamos. Embora ele tenha ganhado algumas coisas diferentes aqui no nosso interior do Renegade, a posição de dirigir permanece a mesma. Até porque a plataforma do carro segue sendo a mesma. Então, nós temos aqui bancos que apoiam bem, tanto as pernas quanto as costas. E nós temos aqui o banco que tem regulagem de distância, de altura e também de ajuste do encosto. Além de, claro, o ajuste de altura e também de profundidade do volante. Tudo isso faz com que o Jeep Renegade tenha facilidade na hora de você encontrar uma boa posição para você poder dirigir. E, além de, claro, nós temos aqui também a regulagem de altura do cinto de segurança. Agora, a grande mudança deste carro aqui é que ele perdeu a versão diesel. Então, não existe mais Jeep Renegade com motor a diesel. Tudo agora é 1.3 turbo. Motor que entrega 185 cavalos de potência, 27,5 kgfm de torque. Isso quando abastecido com etanol. Na gasolina, ele cai para 180 cavalos de potência, mas mantém os mesmos 27,5 kgfm de torque. A diferença é que ele tem a entrega aqui a 1.750 rpm. Então, ou seja, você encosta o pé no carro e ele já está entregando para você toda a potência, todo o torque disponível nele. E isso tornou o Renegade muito legal de andar. Com um detalhe interessante. Muita gente reclamava do motor 1.8 porque era um motor lento, que não tinha uma entrega tão boa de torque. E ele tinha 139 cavalos de potência, salvo engano, o Jeep Renegade com motor 1.8. Só que ele tinha somente 19 kgfm de torque. De fato, aqui tem muito mais entrega. E isso já a 1.750 rpm. O que faz com que esse carro seja, de fato, um carro muito rápido, um carro muito ligeiro para você andar com ele. Porém, contudo, o consumo acaba não sendo tão privilegiado. Embora, se você colocar o consumo lado a lado do motor 1.8 com esse motor 1.3, eles vão andar praticamente juntos. Eu me lembro muito bem que quando eu fiquei com o Renegade 1.8, também com o câmbio automático, que na verdade ali era um automático de apenas 6 marchas. Esse daqui é um automático de 9 marchas. Que eu já vou falar desse casamento aqui. Eu me lembro muito bem que o 1.8 com o câmbio de 6 marchas, ele me dava algo em torno de 6,5 no consumo, utilizando etanol. 6,5 km por litro. Sim, não é um consumo que anima tanto. Aqui, nós temos um consumo bastante parecido. São 6,3 km por litro quando abastecido com etanol. Isso na cidade e 7,6 na rodovia, que também não são números que impressionam, mas também são números que não decepcionam se você pegar a potência e o torque do motor e colocar junto com o consumo. Então, nós temos aqui num carro que é muito mais potente, um carro que entrega muito melhor a potência, muito mais eficiente, o mesmo consumo que nós tínhamos no motor 1.8, o que muda completamente a dirigibilidade do carro. Agora, motor 1.3, como eu já falei, 185 cavalos, 27,5 kgfm de torque. Câmbio automático de 9 marchas. É outra pegada para dirigir, viu? Isso porque você já tem um motor e câmbio muito bem casados. Aqui, o motor não fica em decisão para saber qual marcha colocar, nada. Aqui você tem tudo muito bem escalonado, um câmbio muito bem casado com este motor, o que faz com que o carro ande de uma forma muito suave, muito... Como é que eu posso dizer? Ele tem uma suavidade muito boa e ele também tem, quando você precisa, a potência despejada de uma vez. Então, dependendo do jeito que você afunda o pé no acelerador, ele até assusta do jeito que você andar, porque ele se torna muito arisco. E aqui você tem os modos para você utilizar o carro. Então, você tem o modo Sport, onde você gira aqui esta roda que fica aqui junto com os modos de tração, onde você tem aqui uma entrega muito melhor de potência aqui no Renegade. Aí você tem aqui o modo Snow, que é o modo Neve. Você tem o modo Sand Mud, que é o modo onde você tem areia e lama. E aí ele já liga a tração 4x4, já torna o carro uma outra pegada. Aqui ele desliga o controle de tração e você sente que o carro está, de fato, mais preso para andar. Obviamente, eu vou deixar ele aqui no modo automático, porque eu não preciso de nada disso acionado no momento. Então, eu tenho um carro aqui com uma entrega muito linear, muito plana aqui no que eu preciso, que é dirigir de forma tranquila aqui pelas ruas da cidade. Ponto muito interessante deste carro, suspensão. Porque se na versão diesel ele já era muito bom, aqui não é diferente, né? Ele passou por aprimoramentos da suspensão, então a suspensão deste carro aqui é uma suspensão muito firme, muito boa de você utilizar, mas ela não é dura. E o detalhe, ela filtra muito bem as irregularidades do asfalto, sem passar tanto para a cabine. Porque as rodas deste carro aqui são aro 19. Então, você tem aqui uma roda grande com um pneu com perfil baixo e isso transforma o Renegade, teoricamente, num carro que deveria ser mais duro para você dirigir, um carro que deveria passar mais as pancadas secas da rua para dentro da cabine, coisa que não acontece. Um outro ponto legal que nós temos aqui na suspensão é que, além de você não ter pancada seca e também não ter muita coisa passando aqui para dentro, o curso dela é muito bom, então você não tem em nenhum momento o fim de curso na suspensão. E isso faz com que a sua dirigibilidade fique muito melhor. Então, ele não pega em lombada, ele não pega em valeta, ele não pega em saída de garagem, nem entrada de garagem. É um carro, de fato, com uma suspensão muito bem acertada. E ainda falando dos modos de tração, eu te falei que eu tenho aqui o modo alto, o esporte, o snow e o sand mud, aqui nós temos também o 4x4 travado, onde eu deixo ele 4x4 full time. Nós temos aqui a 4x4 reduzida e temos também o hill descent, onde eu vou colocar o carro numa descida, eu vou clicar nesse botão aqui e ele vai fazer toda a descida conforme o carro achar que deve. Ele vai monitorando as 4 rodas, freando cada uma de uma vez aqui, não permitindo que elas patinem, para você ter uma descida segura numa ladeira. Claro que isso não vai ser utilizado no asfalto, você vai utilizar isso numa situação de fato fora de estrada, onde você olha e fala, hum, é melhor não me arriscar. Clica aqui e deixa que o carro faça o trabalho dele, que ele vai fazer um trabalho de fato que não vai te colocar em risco. E aqui no câmbio também nós temos a posição manual, onde eu tenho as duas possibilidades, fazer as mudanças aqui pelas aletas atrás do volante ou então pela própria alavanca. Para frente eu reduzo o marcha e para trás eu aumento. É claro que eu vou deixar aqui no modo drive, não tem porquê eu manter. Temos aqui também o stop start, que é onde ele desliga a cada parada no semáforo justamente para te auxiliar no consumo de combustível. E também aqui o botão para você desligar o controle de tração e de estabilidade, além do freio de mão eletrônico. Então nós temos aqui um carro muito completo nessa versão S, que é a série S que a Jeep chama. Então nós temos aqui retrovisor fotocromático, um carro de fato muito bem acertado e que com esse motor aqui ele ficou de fato muito bom de você andar, porque ele entrega muito bem a potência e com um consumo de combustível que dentro do que ele se propõe, um consumo muito bom dentro da proposta do carro. Não é um carro leve, ele é um carro mais pesado, claro. E aqui abastecido com etanol. Olha, já subi até o meu consumo aqui para 6,5, eu estou fazendo mais até do que o programa de etiquetagem do Inmetro, o Compete indica que é 6,3 em trajeto urbano. Então de fato, o consumo que eu tenho aqui na mão agora é exatamente o que eu fazia com o motor 1,8, tendo uma menor eficiência, com menos potência, com menos torque e o mesmo consumo de combustível em um carro que é muito mais prazeroso de guiar. Agora falando de segurança, nós temos aqui airbag de motorista e passageiro, nós temos airbags de cortina, temos airbags laterais, então nós temos aqui 6 airbags à sua disposição, além de claro, controle de tração, de estabilidade, temos aqui também o assistente de partida em rampa, tudo o que o carro pode te oferecer e como itens de conveniência nós temos aqui a central multimídia que espelha Android Auto e o Apple CarPlay sem a necessidade de utilização de cabos, nós temos aqui também o carregamento por indução, temos esse teto solar maravilhoso que vai até lá no banco traseiro, teto solar bastante amplo que tem abertura aqui e nós temos também aqui, além do assistente de permanência em faixa, nós temos aqui também o sensor de ponto cego, ou seja, tudo o que o carro pode te oferecer em questão de segurança você tem aqui com itens como a frenagem autônoma de emergência, caso você não faça a frenagem, ele evita a colisão, ele faz a frenagem para você automaticamente, antes ele te avisa aqui apitando, mas ele vai fazer a frenagem para você aqui de emergência para que você não tenha nenhum problema, é o Jeep Renegade na versão S com motor 1.3 turbo de 185 cavalos de potência e 27,5 kgfm de torque. Curtiu conhecer um pouquinho do Jeep Renegade na série S T270 4x4? Pois saiba que você pode encontrar ele em qualquer uma das nossas quatro lojas Jeep. Boá, Mogi das Cruzes, São Miguel Paulista e Santo André. Esse daqui é o Jeep Renegade que você viu aqui no Carros em Destaque. Te espero no próximo vídeo, não deixa de seguir as nossas redes sociais, arroba Grupo Destaque Auto, lá no Instagram, que você vai conhecer não só o Renegade, como vários outros carros que nós temos à sua disposição, além de toda a nossa linha de seminovos. E aí